Vamos agora trazer o giro de notícias, os acontecimentos aqui da nossa região, com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar, bom dia a todos! Em Nova Serrana, a polícia militar prendeu dois homens por receptação e recuperou um veículo furtado. A operação teve início após informações de que uma Toyota Hilux CW4, furtada em Belo Horizonte, estava trafegando pela BR-262. O veículo estava com placas clonadas. O condutor, de 22 anos, confessou pertencer a uma quadrilha de furtos e informou que estava acompanhado de outro suspeito, que estava num Fox e que também foi preso. Em Formiga, o corpo de bombeiros foi acionado para atender um incêndio em um caminhão na BR-354. As chamas se alastraram para a vegetação próxima, gerando uma situação de risco na região. Graças à ação eficaz da guarnição, o incêndio foi controlado sem danos à vegetação e sem vítimas no local. O condutor do caminhão perdeu o controle da direção do veículo após um dos pneus estourar, saindo da estrada onde o fogo se iniciou. Ainda em Formiga, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, emitiu alerta à população sobre a necessidade de economizar água devido à intensa estiagem que atinge a região e às previsões de fortes ondas de calor. Com uma queda significativa nos níveis de água dos mananciais de abastecimento, medidas urgentes foram tomadas para evitar o agravamento da crise hídrica. Pequenas mudanças nos hábitos diários, como evitar desperdícios, podem fazer uma grande diferença para garantir que todos tenham acesso à água. Na rodovia MG 050, o corpo de bombeiros foi solicitado para conter uma mancha de óleo nas proximidades do trevo de formiga. O alerta foi gerado após uma carreta ter um vazamento na caixa de óleo, espalhando o líquido pela pista e elevando o risco de acidentes. Os bombeiros aplicaram serragem sobre a mancha de óleo, contribuindo para a absorção do produto e prevenindo, assim, possíveis incidentes na área. Em Arcos, a polícia militar iniciou operação de rastreamento após o furto de uma grande quantidade de fios de cobre no campo do Ipiranga, na área central de Arcos. Segundo os militares, imagens de câmeras de segurança registraram dois homens no local. Os suspeitos estavam num veículo branco com placa de outra cidade, o que pode indicar que o carro foi utilizado para transportar o material furtado. A polícia militar está realizando diligências para identificar, localizar e prender os responsáveis pelo furto. Simony Oliveira, para o Jornal da Onda.